E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui para o Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mês dos advogados então vê a nossa vinheta, já dá aquele like e volta para ouvir um pouquinho o que eu tenho para falar Pois bem pessoal, agosto, nosso mês dos advogados, o mês dos advogados e por quê? Porque no dia 11 é o dia dos advogados e dia de Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados vou pôr a fotinha do Santo Ivo aqui para vocês verem então é o dia dele e é um mês especial, porque olha só, é o mês dos advogados tipo, nossa, nossa, então eu já fiz uma live agora, recentemente, com o presidente da OAB de Itu vou fazer uma live agora no dia 10, terça-feira, com alguns colegas e nós vamos falar do quê? do orgulho que nós temos de ser advogados e vocês vão ver depois um exemplo, que eu vou fazer um outro vídeo aqui falando de um caso o que me dá orgulho de ser advogado, né? e depois dessa live, teremos outra live, na próxima terça especial também com um advogado que ele, além de advogado, ele é um baita do encrenqueiro e ele já foi candidato a prefeito do Guarujá, veja só meu nobre amigo Sérgio Zagarino fará uma live comigo e no dia 24 o pessoal vai assistir essa live, por quê? porque é uma live que eu vou falar sobre esse concurso do escrevente do TJSP que tá mó polêmica, suspende no interior, não suspende nem todo mundo que foi aprovado no concurso anterior foi chamado então você não pode perder essa live, porque vai bombar essa tá? essa vai ser bacana o cara que vai fazer essa live já tá estudando pra tirar todas as dúvidas, quem tiver manda lá tá? então ó, mês dos advogados nosso mês com muita surpresa e lives muito bacanas aqui no Vida de Advogado você não pode perder eu te espero, tchau tchau Música 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 Música